Estamos aqui agora dando uma fiscalizada e acompanhando aqui o descarregamento aqui dos equipamentos para o novo hospital municipal de Paranatinga, né? Onde ainda a gente sabe que ainda falta algumas partes, principalmente da área cirúrgica, ainda para terminar ainda, mas já está tudo sendo encaminhado para logo, logo, estar sendo inaugurado uma vez por todo o hospital municipal do nosso município de Paranatinga. Estão chegando agora todos os tipos de aparelhagem, equipamentos para o hospital e também acreditamos aqui que já está todo o equipamento da aparelhagem da área cirúrgica, né? Que vai estar melhorando, dando a qualidade de vida melhor e uma saúde melhor ao nosso povo Paranatinga. Com fé em Deus e amor no coração, tudo vai se encaminhando. E quero aqui parabenizar o prefeito municipal Marquinhos Dedé, secretário de Saúde, e toda a gestão que vem trabalhando em conjunto, juntamente com o Poder Legislativo, para poder desenvolver e destravar esses projetos que chegam na Câmara com mais rapidez, cada vez mais, para desenvolver e melhorar o nosso município de Paranatinga. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe e continue iluminando o nosso município. Um forte abraço a todos.